E aí galerinha do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa campanha junto com o Sr. Zang. De um inferno do império. Bom, o Feimburgo está com dois exércitos. Quer um help? Estou pensando se eu vou para lá ou para baixar aqui primeiro. 17 aqui. Será que seu exército alcança o Feimburgo no próximo turno para atacar? Porque acho que eu só alcanço para pegar reforço. Deixa eu ver. Qual a galerinha são deles? 14. É, não é tão forte. A enfrentaria humana também não é forte. Cadê o meu exército? Um turno eu acho que eu não alcanço. É, eu estou vendo que tem um movimento e parece que não mesmo. Eu vou para o B-Shaft então. Vai ignorar ali? Por enquanto sim. Por enquanto sim. Até para resolver o tomate, mas espera aí. Vou lutar só para garantir, mas deixa eu mexer os outros primeiro. A melhor guardação aqui. Desculpa para caixão e suave! Turma, escondidão! Tremia! Tremia eONHA! Pior que está brilhando ali com o ponto que eu mandei com o meu vassalo atacar Normal E o outro que estava passando aqui de barco, cadê? Morga Coitado do Império, não vi nem a porrada que atacou ele Pois é Vamos lutar só para... Matar a saudade? Para não perder 10 unidades Ah tá Tem 3 tropas boa ali Faz nem sentido né Esse daqui Esse daqui Esse Esse Bom, eu esqueci de colocar assim a carruagem, então não vou passar por vocês Porque ele nem vai subir Acho que eles perderam a introdução O gravador parou de novo Vira da puta Tá Ah, eu ataco o segundo portão ou eu ataco o lado direito? Ah, eu quero que essas duas toas aqui Eu vou matar-te O gravadorio de ruta Onde eu deixar o catapulto aqui mesmo? Só para acertar o cara da muralha Só para acertar o cara da muralha Pronto? Pronto? Partiu Menos nos pingardeiros, gata puta Menos nos pingardeiros, gata puta Uh, quase acertei Los curvinhos Tá rolando Opa, eu vi o neguinho voando Cinquenta mortes já para morrer Nossa, está dezesseis dois segundos atrás Não dá para soltar a árvore em cima ali Tira os batedores ali, caçadoras Os gigantes, portão Vamos dar uma olhadinha aqui nelas As espadachinhas moem tudo que tiver no caminho delas de infantaria, então quem se preocupa Eu queria dar só um zoom aqui Elas tem quarenta por cento de resistência física e vinte por cento de resistência global Todos os buffs que eu dei para elas Parece que elas estão um pouquinho buffadas Elas só não tem armadura, mas o resto elas tem Não, imagina se essa porra tiver armadura também Acertar aquela cavalaria lá Só não tem armadura Se você tiver armadura Estou ótimo Vamos lá pegar o lavadeiro Ah, um detalhe importante também do exército, se não me engano... Ah, não, acabou já, o frenesi Tinha aquele frenesi por 10 turnos, mas já acabou Hum, deixa eu ver, é develado para as camufladas O que é que falta vencer? Nossa, que é o Império, velho Destruíram o portão inimigo, o que é o portão? Agora? Uhum Ah, tá Vai lá, dá umas porradinhas no Capitão Onde você tá? Esse aqui é, acho que esse aí também Corre lá, vai lá, corre lá, confia, confia que vocês conseguem Eita Isso aí é a magia da Morgam ou da Morgam? Suas trocas não são afetadas não? São, mas eu tô no limite Tá bonito Eita, chegou o gigante aqui lá Chegou tarde na festa Então eu vou devastar e você vem com outro exército aí para resolver a treta Cercadouro confiante, vamos tomá-los debaixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo Embora eu ache que o Slave vai colonizar Era o meu turno antes do deles Ah, você jogou criança aqui? Eu recrutei outro exército só para fazer isso Ok, acho que eu já fiz tudo Ah, não vi as construções, espera aí Ahn... Melhor esse daqui Construir esse daqui Beleza Ele tinha mexido esse cara aí Não, eu acho que você recrutou lá Achei que você ia para Marimburgo Hum... Acho que é muito perto da provincia principal deles Melhor ir com cuidado Um... Um... Cutelo de bronze Mais 9 de ataque corpo a corpo Mais 4 de liderança contra homens Assassinar foi um fracasso Inação fracassada Inomigo morto Inomigo morto Rampage Do Nakai Jr Interessante Que porra é essa? Não está dizendo Você não está em guerra com a Bretonha não? Não Eles só atacaram o meu vassalo Ah, é que ele foi convidado, né? A Bretonha só está em guerra com o meu vassalo A gente vai avançar o negócio do Nakai Jr. rapidinho O que é esse Rampage aqui? Não diz Não, é o surto psicótico que os homensferas tem... Ou os lagarres tem É Associação de atacar o nome do meu vassalo Ignorando ordens Ué Ah, tá, mas não é... Não é eu Eu dou surto psicótico nos outros, cara Ah Agora entendi Agora saquei Para baixo tem Templerhoff e... Overseer Aí eu posso depois atacar os... Ou eu posso atacar a Bretonha aqui também, mas... Acho que não converso É, eu acho que é interessante porque ela está pegando a cidade de seu vassalo Se atacar ele eu vou ter mais inimigos ainda Não 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 Qual deles eu coloco? Olha o azulzinho Aonde você vai agora? Wolfenburg? Ou é possível? Acho que sim Vou focar nesse norte do Império aqui Veja que está todos os meus exércitos aqui Tirando o que está vindo do mar lá embaixo Vou pegar aqui o... O Jabba Terradont Não Não Na ordem Aí depois Vamos ver o Nakai Nossa, o exército dos Elfos está até que bem decente Aí depois eu atacar o Aberland Na verdade está aí Aham Não alcança agora? Não adianta declarar a guerra Ah tá, esse é o que sobrou do outro exército Ainda vou perder uma salamanda O Franz está aí do lado, hein Corre Cadê o Franz? Acho que ele não me alcança não 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 Só não avisando Quanta chance de emboscada? 25% 54% Ele não vai passar aqui né, mas Não custa nada Não Uns Cerro ruim Tá precisando dinheiro aí? Não Aqui, a ultdorg vai cair ainda Ah é, lembrei. Itza. Confedera comigo. Janta mil. Não? Deixa eu ver se consigo puxar eles em uma guerra contra a Lothra. Não. Ah é, né? Os elfos nobres atacaram também. É, atacaram o vassal. Deixa eu só fazer um negócio aqui rápido e aí eu troco o turno. Pois não. Que isso, mano? É, começa beijando né, se quer fazer isso. Eu tenho certeza que Lothra vai te atacar. Ainda não. Acelerar até chegar no Império. Apareceu ali o último exército dos servos do caos. Perto das suas terras? Não, lá na Lothra. E o Wrecklin está pedindo paz? Não, lá na Lothra. Tentou ferir Link... Tentou ferir o Linkin Park, mano. Ele está fazendo a MV da guerra. Pô, como que a gente vai ver Naruto versus... Versus Pain. Sem Linkin Park. Não dá, né? Não é o Rock Lee versus o Garou? Hã? Não é o Rock Lee versus o Garou mesmo? Agora, é. Eu tinha esquecido, falei qualquer um do Naruto. É, acho que seu vassal aí vai perder algumas cidades para a Bretonha. Tem dois exércitos aí. Aí, se eu ataco a Bretonha, eu vou ficar com dois inimigos fortes ao mesmo tempo. Mas ela está longe, né? Só tem o exército aí. Deixa chegar o Nakai. Daí, com o Nakai fica mais fácil. Esqueci de acelerar de novo. Onde você está? Defensores do grande plano? É. Ok. Da Morgan. Vamos fazer uma emboscada aqui. Vamos para o Fim. Ah, ele tirou o exército também, né? Você não consegue... É, sacanagem. 26% de alcance de movimento. Ah, não conseguiu. Fala que eu não posso usar. Eu estou sendo visto por outra facção. No caso, seu vassalo. Sacanagem. Besteira, não? Você não consegue dar raiding ali nas terras de Wolfsburg? Dá, mas ele está com um exército lá ainda. Não está. Ele tirou o exército. A presença militar era 10. Tá, mas deve estar em Herjig. Ali, está em Herjig. Ele está pegando a presença militar de Norden ali. Norden... Ah, tá. Esses territórios aqui é tudo meio estranho pra mim. Tipo, Wolfsburg, Von Haken e Norden. Faz meio que uma vírgula ali. Move por aí. Todos vão perigos. O que você quer de mim? Segue o vinho. Eita. Preciso de dois exército? Eu não quero perder tropas. Ah, tá. Tem que lutar contra toda a governação pra não perder tropas. Nossa, quase perdi um padre aí. A gente vai ter que lutar contra toda a governação pra não perder tropas. Portão dos Escombro e Fosso Negro. Ah tá, você já está indo para lá. Borsell e Maremburgo, legal. Ok. Nossa, o Visselande está vivo ainda. Está lá, firme e forte. Sério que eu vou ter que dar essa volta? Se tivesse a guarnição de Norsk para os fortes eu até pegaria o Forte Sol deles, inclusive. Não consegue entrar em terra aí não? Só para fugir desse navio. Nossa, é anão ainda esse navio. Vai ficar longe. É. Você não consegue atacar a torre da pedra mina? Não. Ainda não. Ah, cadê o outro carinha que está velejando? Cadê? Não está ainda. Está vindo. O pior é que não compensa eu tentar atacar essa cidade. O mais perto da Nakaia. Eu vou levar o Nakaia ali. Vai levar uns oito turnos. A gente vai levar um novo curto. Se fizer um fértil contra a cidade de Nakaia seria top. Contra eu? Não, contra o Império. Ah tá. E aqui eles nunca atacam a floresta Embora eles tenham dominado Até o Loren inteiro Essa aqui, pelo menos eu não vi também Ninguém nunca atacar, mas até o Loren é a primeira vez que eu estou vendo Império Bretonha pegando tudo Ok, acho que é isso Sacanagem, estava fazendo um solzinho Para poder colocar as roupas Em Nordin aí não tem muralha Coordenação de alvos perdidos Ah, você tomou uma mal, né Deixa eu só me juntar à guerra contra a Averland É ótimo, cadê o meu vassal? A espada da guerra A Averland Beleza Beleza E por que não? Faz o pagamento aí, de 1.300 Aceitado Que do mal Isso, Nakai, de volta às batalhas Foi alguns turnos de andarilha e agora de batalha de novo Tem exército ali, não tem? Tem exército ali, não tem? O que é ruim O que é ruim? Hum Quanto é só ainda? Oitocentos, mas a cada cidade que eu tomo eu ganho 100 Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui os negócios para ele De recrutamento Eu vou fazer um half stack só para tomar uma cidade menorzinha Mais um half stack calango Quero destruir o meu toque, né? Sim Eu não tenho cavalaria de calango A sua motivação, Chico Qualquer montaria dos homens lagartas é um calango Quer dizer, tirando os... O chifre eu acho que não é, né? Como é que é calango? Gélidos Piqueiros sobre gélidos É, tem um dos aí que é calango que fica em cima Calango açoitadores Enfim Pega a terra d'onde, então A sua motivação para fazer isso é que o terra ruim é um líder calango Ah, tá Vou colocar dois sauros pavorosos nesse maluco Líder dos calangos da crista vermelha Tá recrutando ali Daqui a uns 10 turnos Nossa, apareceu mais dois exércitos aqui da Breton Não, mais um exército Tá, vamos ver se o... Cal Franks tá lá ainda Tá, né? Safado Quanto chance de emboscada aqui? 54% Já tá de novo É porque eu tô recuperando tropa também, né? Apareceu outro half-stack da Breton ali Eu até conseguia atacar a tempelho Olha a guarnição deles Pequeno Exército do Cal Franks Aham, então vamos É, não é tão forte assim Deixa eu só mexer o outro exército Só pra acompanhar o seu aqui Será que você tem mais movimento que eu? Eu vou ter duas batalhas no turno É, eu vou ter duas batalhas no turno Eita que o... Que o maluco tá bruto aqui Com 513 de dano Até no corpo a corpo ele é forte Tá dando meio a meio ainda Deixa eu salvar aqui Pera aí Não clique Não clique Não clique Não clica Não clica Para matar Vamos ver o que que eu te dou Tá esse aqui Dois Crocs O Baixodonte Duas infantarias E o Calanguinho Tá colocando tudo lá Do lado direito Quanto menos torretivo É melhor O que que ficou pra lá Partiu fight Vamos Cadê os pingardeiros Chega aqui Você tá passando a frente dos projéticos Voador Não vamos morrer não Meu amigo Você jogou de peito aberto Dei sorte Tá bem que são forte Tá bem que são forte Eita caralho Que alcance é esse O que que é isso ali O Franzel tá no grifo Eu achei que ia atar também Pelo nível dele Ah Por que vocês foram subir a torreira Deixa eu só Resgatar o meu negócio aqui E manda um vórtice lá dentro Flagelante Não dá pra deixar os voadores lá dentro Não Tá doido Vou tirar Esse aqui Ó o Franzel Ele tá no cavalo Uai Carada é essa Chega que dá pra pegar uma Da desolada ali Não dá não Esquece o voador Essa batalha Pegar aqui do ladinho Entra aí na cidade Eu não mandei isso aqui não Vai Nakai Nossa ameaça fraca Tem 1600 de vida a menos Ele vai entrar não E aí Pegar os franguotirador Tá Deixa eu tirar os voadores que tá morrendo Já deu 10 segundos aí A cara já perdeu a vitória da vida 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 Ah não Perdeu não Dá um buffinho aqui na cara E já era Perdi o voador, ele correu só. Tem a impressão de espingardeiro aqui, mas estou tomando muito por hoje. Tinha uma invocação para jogar ali no meio e só tem arqueiro. Está aqui os negócios, ele fugiu. Cadê o Nakai Júnior? Cadê o Carl Frantz? Bate no Carl Frantz. Safado arpelão. Vou apanhar. Ah tá, vou dar a volta, né? Vem aqui, vem aqui. Eita. Continua aí. Ah, finalmente. Algum arqueiro aqui vacilando? Não. Caraca aí, por que estou travando tanto nos Kruxigurla? Só gelante aí. Aqui, 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 G. Chegou ainda aqui. Eu não tinha um... não. Tá. Ovo fez o seu motor solar aí, vai ficar invulnerável a dano. Só manda atacar. Ah, que falta faz armagem em área aí. Pelo menos eu tenho a Salamanda para atrasar eles. Pelos poderes de Grayskull. Eu invoco você, Salamanda. Nossa, atrasou os caras inteiros. Não, 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 não. Só mais duas invocações. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Acho que não. Ah. Foi-se. Quase consegui a outra invocação. Ué. Ah, tá. Tem uma tropa ainda que não correu. Ah, o flagellante. Quatro maluco. Tira mesmo que eu estou amando. Aham. Eita. Eita. A árvore deu cover. Aí não dá, né? Eita. Que isso, jovem. Foda-se. Ele está morto já, Croxigoro. Não adianta socar o chão, não. Não adianta sim. Mata melhor. Coitado dos caras. Vamos matar eles, vamos matar. Não vamos, não. Ah, vamos ver. Ah, eu posso liberar os Condes Vampiros. Então, como todos vocês viram, é culpa do Zang eu ter perdido o voador. Mais dois de liderança ao lutar contra exércitos deles. Opa. Quantos turnos até recrutar mais um? Dois? Eu achei só tirado da terra ruim lá um recrutamento. E nível 24. Ai. Eu sei que você pensou isso, Zang. Minha idade, posso falar nada. O que que eu posso recrutar? Vou colocar aqui agora. Alcanço de movimento 10%. Velocidade de carregamento A do negócio. Mais vento de magia inicial. Não compensa. Custo de recrutamento, menos 6%. É esse. O que mais eu ia fazer também? O senhor não se moveu? Mais uma batalha, olha. Partiu. Esse aqui eu acho que tem imagem em área. É, mas esse aí é sem muralha, né? Nossa. Tá dando automática com meio por cento. Meio por cento? É assim, ó. O equilíbrio de poder tá 60% amarelo. Daí ele tem aquele amarelo com vermelho. Até 80%. Tô com medo. Ah, vai. Vamos lutar isso aí. Ah, esqueci de salvar. Boa. Deixa eu ver. Salve. 2 chifrudo. Aqui. Esse maluco no corpo a corpo aqui. Ah, não. Ele é lançador de feitiço. Ah, vou deixar o Mr. President com você. Deixa eu dar mais um. Cadê? Não sei onde eles vão aparecer. Tem coisa. Pronto. Vamos só dar uma olhadinha nos chifrudos. Nunca dei uma olhadinha neles direito. Esse é bonitinho. Parece que eu não gosto deles. É que eu não gosto deles. Eu prefiro o Crocs que vai diferente. Aqui. Ou você aqui. Partiu parte. Ok, isso aqui. Recarregar. Precisão. Precisão do que se você ataca de longe o seu colo? Se você ataca de perto? Imagina a árvore. Imagina a árvore. Vou colocar uma águia aqui. É a habilidade do senhor dele. Porra. iam sozinho não. Porra. Kamara dos deuses no meio do combate. Tchau, tchau. Se eu vou com o Laminadont lá que tá parado. É porque eu nunca lembro se ele se invoca de frente ou de costas. Ah, engraçado que a gente ataca e o cara corre. A gente ataca e o cara corre. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vem aqui. Vem aqui nas costas. Pra dar um fightzinho neles. Pegue seu arqueiro, pegue seu arqueiro. Mais uma água invocada? Não tá, né? Você... Jogou sua máquina dos deuses? Já! Vamos lá! Isso aqui é meu? Não é? Essa água é safada aqui. Uuuuuh! Ah, não consegui um close. Close. Foi mais fácil que a outra batalha Sim, sempre tem um louco gritando aqui Caso você se pergunte Tem um louco gritando aí? A minha outra vizinha lá Ela veio brincar com o Chihuahua do outro Cadê o... Esse é o capitão Acabou Eu nunca sei quando se invoca pra frente ou pra trás dessa balsa aqui Você pode segurar e arrastar Aí aparece a formação Ah tá A bolinha indica que eu estou invocando pra frente Você soltou outra máquina do Deus aí? Soltei só pra gastar Ah tá Matei 110 comigo 180 Burguês Mais 200 Mais 2 200 Missão cumprida Legal Ganhei mais 5 de liderança em todas as batalhas Contra humanos Partiu Size mundo Acho que é assim que fala Size mundo Size mundo Tá cansadinho? Tá cansadinho? Tô cansado com uma dor de cabeça de 2 dias já Ah tá Ah tá Ah é o seu trabalho que continua Coloquei o... Esse aqui Lá que uma hora eu pego só Esse negócio Essa é a minha faculdade Conta pra gente como tem sido a sua experiência durante esse período Uma merda Eu acho que você está um pouco negativo Ah é Sobre as suas experiências Só dá uma olhadinha aqui Será que essa tecnologia deles é muito boa? Será... Valeu Agora tô ganhando 1.200 A barrinha é diminuindo Você acelera aí ou não? Agora não Deu de carro em posição fracassou Agora sim Eu não lembro se os anões tem guerra com a novação O Breton encerrou Acesse as tropas Essa máquina infelizmente é muito retardada Meu Deus Será que vai te atacar? Eu acho que vai Pensa zero com a cabeça Hum... Esta facção destruiu toda a Norska pra mim Bateu em elfos negros Bateu em caos Vou atacar ela Parece uma boa ideia Infelizmente a diplomacia não segue nada da... Da lógica do Warhammer Tipo tem hora que você está em guerra com uma facção Vamos supor Você está em guerra com a Bretonha Aí a Bretonha convida a Orcs para brigar com você Tipo... Mano... Que? Antoche do Kraus destruído, legal Oh meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Que música é essa? Não sei se ele está cantando Oh meu amor Não faz assim Você é tudo que eu sonhei Pra mim Valmir Von Halkov Valmir Von Halkov Eita Que talidade é essa? Eita Que talidade é essa? Eu vou te atacar Que talidade é essa? Eu vou te atacar No Alphimburgo não tem? Tem muralha não? No Alphimburgo tem Ah tá Você não consegue acampar? Não consigo Ah tá Fiquei curioso Será que não tem nenhum exército aí perto pra colonizar isso Muito boa Será que eu recruto mais um só pra ir lá? Só um senhor? Eu ia pegar mas é muito longe de onde eu estou indo então Nem adianta aqui também os anões estão atacando Eu sou um dos anões Agora? Minha will é abençoada Por que tem vampiragem aí? Uma mudança Aonde? Na torre de pedra mina? É por osmose Alguma construção vizinha aí É hora Isso é fortuito Então finalmente você vai poder ficar com o Alphimburgo Estou ao caminho Achei que se atacar fosse um negro Tem 14 aqui, se eu for sozinho eu vou ter que lutar toda a batalha de coerção É foda Nossa Guarnição um pouquinho pequeno Ah não, fossa negra é pequeno Mas só também O resto é tudo gigante Guarnição Tá pra eu lá o Outdorf Ele tá com um full step de guarnição Normal, cidade importante assim Ganhar guarnição no TS Sem construção Que às vezes nem dá pra construir Eu sei, tá jogando com os vampiros acho que um ano atrás Finalmente aprendi a jogar Pra ter visto essa batalha Aí eu fui atacar o Outdorf Com dois fui stack e ainda quase perdi aquela batalha É só jogar um exército de 20 zumbis e ficar olhando Ok Ok Morgan Vamos lá Eu nunca testei um bug que tem no Medieval 2 aqui O que é? Ah, você ataca a cidade com um exército pequeno Aí deixa o exército maior em... como falo? Em reforço Normalmente eles atacam mesmo em desvantagem Normalmente eles atacam mesmo em desvantagem Ih, tá meio a meio Deixa eu ver por onde Tem umas pontes pra gente chegar no meio Tá, vai ter que ser... Não quer atacar pelo outro lado não? É, a gente vai pela única ponta que tá do outro lado Tá, vou tirar esses aqui Tá, vou tirar esses aqui Ready for orders Negarovnik Que bonitinho a cidade Tem uma barricada? Tem uma barricada de carruagem ali velho Na frente da ponte Aonde? Na frente da ponte Deve dava pra passar, mas... Tem que ir Olha a porta Ah, tá Que legal Tá, então Pegar essas duas torrentes aqui É, pode ser um pouco mais perto dessa No portão Já que a outra torre tá pegando fogo ali Ready for battle Não deixamos Opa, peraí, peraí Já começou? Não Vou colocar a cataputa em algum outro lugar Porque... Agora que eu vi que tinha uma pedra na frente Pode? Aham, partiu Aham, lavardeiro Eu vou tentar ela distrair Eu vou tentar ela distrair Uma dica de cerca que eu posso te dar Quando você vê uma fileira de projétil Pronto pra te destraçar Nunca mande nessa parte da muralha Mas eu nunca fiz isso Acabou de fazer Acabou de fazer E aquele ali não é meu, é seu Hum... Vou bot Corvo Ué, por que que eles estão atacando a minha tropa sendo que eles estão sendo atacados pela sua Moringa? Cê está saindo? Olha, saiu do portão Saiu do portão É, mas... É que eles soubessem que eu tenho uma árvore Eu tenho uma árvore Lá atrás, catapulta! Olha os corvinhos já aí! Você cresceu? É! 61 mortos! Cadê as manginhárias? Recarrega! 2,5 minutos! SIGMA DEI! Vamos! Apesar que ela não dá muito dano. Ah, nem dá dano. Meu! Cabruco! Será que morreu? Só pra ter certeza. Ah, tá. Olha a árvore! Olha a árvore! Quanto as mortes? 400? Haha! Sobrou alguma coisa deles aí? Sobrou! Tá, tá tudo meio alocado nos outros cantos aqui. É o bug deles né? Ah! Aí o... O senhor deles aqui agora tem um grifo. O voador. Vai entender. Só o Franz que... Esqueceu de passar na... Concessionária de grifos. Aí não dá né? Não dá. Um pouquinho. Eu queria tanto bater no portão né velho? Mas os caras não param de sair. Eita que entrou em frenesia agora. Eita que entrou em frenesia agora. Achei que tava aberto já esse portão. Não consigo bater e ficar saindo os caras pra brigar com a gente. O seu comando! Encontre! Vem comigo! Vamos para estar aqui. Vamos botar... Algumas coisas ali... Tem ali? Nossa... Tanto de cadáver no portão. É que tem uns filhos de Sigmar na balada no portão. Eles estão atrapalhando para bater. Mas eles estão atrapalhando para bater. É mesmo? Sim! Pronto... Ah! A gente teve a mesma ideia! Gêmeos pensam igual. Vai colocar os arqueiros em cima da muralha. Tinha um dos pingardeiros se aproximando ali. Sozinho você fez o que? Quantos correram ali? Cinco? Vontade. O que é que tem o capitão do Império que tá fazendo aqui fora? Tava brigando no portão também. Não tomou? Destruiu o portão? Ah não, já tomou ele. Vamos lá atacar a Cavalaria. Tem algum bug aqui que ele não tá deixando entrar. Vamos ver. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Beleza. Destruíram a barricada de carroça. O link na descrição do episódio desse vídeo. Veja novamente. Você meio que ignorou totalmente o capitão do império aqui. Ah, eu tava batendo nele e correu duas vezes já. Usa a catapulta. Não vai dar nada de dano. Mandando o herói lá. Será que acerta? O capitão dele tá subindo pela muralha aqui. A gente conquistou o portão. Acertou? Acertou? Não. Ah, pior que acertou. Que cidade mais bacaninha. Ah, semi-grid. Deixa eu dar um olhado. Adoro ele. Nossa, deu um papo na maluca ali. Estão tão bonitinhos. Estão tão bonitinhos. Estão apertando os espadachinhos lá na outra. Outro negócio. Chegaremos lá. Vamos fazer os arqueiros. Vamos fazer os arqueiros. As caçadoras termina de matar eles lá. Morteiro pegou o alcance. Vamos lá, Morteiro. Morteiro pegou o alcance. Vamos lá, Morteiro. É. Mas você tá mandando uma cavalaria lá. É, tem o general dele, mas... Acho que ele foi parado. Já tá tomando uns curvas em cima ali. Fez nada já. Ah, foi eu não, hein. Darkness Skies. Vamos lá. Ué. Foi só você chegar que ele correu? Que palhaçada é essa? Coisa. Sua facção parece aqueles... Bárbaros do Home 2. Por quê? É igualzinho. Droga! Vou fazer um postinho aqui. Eu acho. Só para o Apple mais rápido. Porque também tem ouro, então. Ah, tá. Vou colocar isso daqui. E... Morgan finalmente dá o 40. Coloca... Espalha ordem pública. Será que o último ponto você vai colocar em ordem? É, é do herói. Ah, tá. O dela foi em resistência à magia. Ah, eu venci a Moira na batalha. Boa. É que eu peguei e falei... Pô, eu tô em desvantagem. Eles vão me atacar. Aí eles me atacaram. Aí o Malekith tinha uma daninhária, né? Campo aberto. Só vitória. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Ezra está aqui pra... Dar auxílio em você. Eu preciso colonizar as cidades que você pode destruir. Então eu vou deixar aquelas duas cidades em cima com você então, eu vou direto para o Marienburgo Oi? Essas duas cidades de cima do Império aí eu vou deixar com você, a Dieter Schaffen e Sozemung Nossa, vai demorar ainda para o Nakai vir, a não ser que eu ataque lá É, tem uma coisinha que você ainda não experienciou ainda nos meus mods, né? O Cerco de Middenheim Você vai adorar, homem, né? Não, a gente fez acho que de vista, mano Então, você vai adorar o de Middenheim Prometo não contar a fraqueza da cidade, gente Você já contou? Merda Os portões? Ah não, os portões vão ter a força dele É Então eu não vou falar, gente Tem uma cidade aqui embaixo, tem presença de caixa lá Não Se a gente perder o Cerco de Middenheim eu conto, aí eu dou o load E agora? Será que atacam os anões ou não? Você está em guerra com eles? Não, eles estão em guerra com o meu vassalo Todo mundo está, né? Até eu devo estar Você, por enquanto, não está Deixa eu espancar o Império antes Tem como enfrentar os três juntos Provavelmente ainda vai vir Lothar aí com o exército Olha, a gente vai bater todo o que está aí aqui com o seu vassalo A campanha não acaba nunca Mesmo porque nem devia ter guerra com essa galera aí Construção, está melhor aqui Mas é, tipo, os caos já morreram Tem mais o que fazer com caos Tem mais um turno para o Nakai Juno recrutar Acho que é só do Java Derrote, mas acho que é automática Apesar é que tem muralha esse negócio É automática Nice Nossa, 400 de Loth só? E é sacanagem Chega aqui É da sua província? Não Mas não tem problema não O meu toque tem Mas se é da província da Inhaçul, como é que você vai ficar com o toque? É do meu vassalo Então Dá toque do mesmo jeito Que isso, gente Tem que tratar o Ronald É meio chatinho esse escribo aqui Não dá para devorçar nenhum A maior avaliação de habilidades dele é mais focada em ajudar a sociedade, não é? É E ajudar em comparação Para ganhar aliança Para uma facção que for com cidade normal, ele é bem útil Ah, mais dois níveis e vai o Carnossauro O Mr. President O bicho vai ficar bruto Ah, mas o Carnossauro não era fraco? Quando ele montaria, não Acho que não tem nada para fazer mais Só uma dúvida Eu tenho a invocação lá daquele exército de selvagens, certo? Correto Se eu tiver um senhor que ataque a princesa da Bretonha Certo Você vencendo ali em batalha, você ganha o negocinho de reposição de tropas Correto Eles começam a repor ou não? Os que você invoca, não Vê se eu venci a dama É, você ganha reposição de baixos no exército Não o que você vai invocar Porque você só invoca na batalha Não, não, não o da batalha Eu tenho como puxar um full stack de tropas Tá Sabe aquela invocação de tropa É, mas é do seu vassal Não é meu Eu acho que é do seu vassalo Que invoca Coitado, império Acelera aí O único hit que spawn no exército Que eu lembrei do Nakai É o que o seu vassalo aparece Com o exército de unidades abençoadas Não é esse? É Não vem para mim, não? Não, só para as outras facções de homens lagartas O seu é só para o vassalo Que droga Achei que vinha para mim Mas se fosse para você sim Funcionaria Se você tivesse atributo com o exército que você spawnou Porque não é para todos Só para... Opa O que quiser encerrar essas tropas Só para atualizar o caso ainda do gato de Schoringer Ah, tá É, eu descobri Ele brigou pelo território do terreno esses dias Que eu reconheço a cor do cidadão E aparentemente agora o terreno da minha casa ao lado aqui É a nova casa dele Ele está dormindo de novo ali Já é o terceiro dia Claro que um banho de água fria não resolva Ah, deixa o pichinho É, eu não tomo banho Quer fazer os outros tomarem Conquista... Opa, olha aí Tecnologia pesquisada Desolação do império Os homens do império pensam que estão no topo das civilizações Hora de rebaixá-los Dimensão da hora de liderança Mais 50% ao lutar contra o império Ataque corpo ao corpo mais 5% ao lutar contra o império E manutenção reduzida para algumas unidades Tá escrito salteadores Eu não tenho isso, mas... Tecnologia de Norseca fosas Eita, que apareceu mais... Mais 3 exércitos da Bretonha aqui Execute Order 66 Star Wars? É Nós caras estamos aqui Executando a ordem dos Stormtroopers Atacando todo mundo Esse aí eu acho que um exército só dava conta Não dava 70% É Dá conta, mas não é suficiente É, se você lutar, dá ainda Ahn... Redução da perda de vigor Para você, treinamento É que você nunca jogou o Shogun 2, né? Ahn, você tem, né? Joguei Joguei uma vez só Então, você não consegue dar automática A não ser que você tenha dois exércitos Depois de jogar o Hammer, pra mim é uma dor jogar qualquer jogo histórico Ué, você não tem o Atch? Tem E a DC é uma dor Tem um Ben 10 ali embaixo Se eu pegar o Herg Não dá o castelo em Herg Dá, ele passa ali É tipo uma ponte ali no meio do mar Ah, tá Não sei o que eu tô com medo de ver o teu exército junto Medin Stag, tem alguém? Não Medin High também? Não Aparentemente Acho que eu vou esperar é... Como assim, eu tô sendo visto, velho? Porra, não é isso Fica perto do Herg Aqui eu acho que eu preciso cercar O Forte ali em cima mesmo Cuidado na hora de aproximação do General Só tô enganado com o Império Eu esperava mais no Império O bicho tá sendo trucidado, não tem nem como Ah, ele tinha 5 free stack lá em cima Só por guia das dúvidas, vamos pesquisar a tecnologia pra bater na Bretonha Porque o negócio tá apertando Esse daqui é batendo a Bretonha? O que é isso? Não, eles estão só montando o caminho pra bater Achei que você ia tomar Fosso Negro Calma rapaz Fosso Negro não gera quase nada dinheiro pro Império É, Anemburgo por outro lado Esse daqui é aqui, 2.300 Nossa, ele não pegou ainda nível 5? Nem vai pegar Alguém aqui esqueci de mexer Você não, você não, você não, você não Morgan também não Vai lá Missão cumprida, foco em projéteis Ok Recrute o senhor, vai Ah, toma banho Nakai Ainda estou pensando se eu ataco os anões ou não Nakai Jr. vai lá pra Forte Forte Overseer Tem presença militar? Tem É só da cidade mesmo Vamos ver lá o que que tem Ainda acho que é automática Boris, mas não outro Boris Um Boris falsificado Nossa Acabei de passar 500 mil anos recrutando a Pedro Daxa ali e quase perdi o senhor É que ele veio empolgado pra batalha Ah Primeira batalha, ai caralho Ué, quase morreu Nossa, realmente a Bretonha está caindo matando seu vassalo, não deve ter ninguém na província deles agora Acho que ele batendo só no Império primeiro Tô checando se tem alguma presença militar na Bretonha Aparentemente não tem não Trouxe tudo pra cá É, eu vou atacar eles desse jeito Tá tudo ai né É que nem eu falei né Você fica com o Império e eu fico com a Bretonha Não, eu fico com o Império e você com a Bretonha Pois é Tem que fazer na última parte a vingança do Co-op No anterior Ah tá Será que eu coloco um Stegodont antigo no Terra Ruim? A pergunta é, por que não? Por que não? O dele é a Máquina dos Deuses, não é? Uma montaria? É Ou um Chifru Ah tá, agora eu lembrei o negócio da montaria Que eu tava com dúvida qualquer É porque é só os senhores de Cristo Vermelho que conseguem montar no Chifru Então não tem unidade de Calango em cima de Hélido É só os senhores Agora entendi Agora sai O que? Tá com a Máquina dos Deuses É tão bonitinho Olha meu Tablet Então vai mais Calango Vermelho Ou outro Se é um exército barato você pode encher de Camaleão e daquele basicão de fantarina E depois eu coloco uns Pequeiros Sub-Gélidos Eu quero O desafio é não colocar nenhum Croc Segura nesse exército Eu quero Maldade Desafio, desafio Vamos ver aqui se vai dar automático ou vou ter que lutar Pai Oxi, o Islã falou O louco É o Faustão mano, não tem que mudar o nome dele Então Oito montantes Tô louco Aí sim Só no primeiro exército aí? Não, os dois juntos Ah São mais um exército Tá melhor que muitos É? Vamos lutar essa aí Bateria de foguetes Bateria de foguetes Pronto Só colocar aqui esse bicho O Screeba Que eu até agora não entendi essas magias dele O Screeba Ele tá andando com o morteiro É sério isso? Ele tá andando com o morteiro Pausa o jogo, rapidão Caralho Só queria tirar um momento de vossa atenção Para apreciar a bela fonte vampiresca Termal que está ali atrás do mapa Ah Ah tá Olha isso aqui Que maravilha da natureza Realmente os vampiros são muito glamurosos Pode pautar Achei que era algo importante Porra, é importante Eu nunca vi isso Opa Arvore Olha uma máquina de deus bonita Que dá para se jogar aí Eu não sei se eles vão correr mais Ela tá meio vazia Não dá para se jogar bem Pegue eles chifrudos Encima deus E eu vou até lá Meu meme Não dá para se jogar Porque ainda tem um monte de dançar E é muito ruim Mas você também pode se jogar Ou é? Não dá para se jogar É muito pra se jogar Não dá para se jogar É muito pra se jogar É muito mais Ou é? Aqui Ou é muito grande Desespiração, cara. Ahn... Eita! Que isso? O bichinho deu uma porrada ali. Meu escriba tá pagando. Ahn... Joga umas curas aí com o sapão, mano. Ahn? Seu sapão. Tanto faz. A gente vai pro caminho. Já venceu, hein? Uhum. Deixa eu ver. Ah, dois segundos. Vou lançar outro. Só pra dizer que lança aí. É tão bonitinho, hein? Finalmente, pelo menos, eu invoquei a salamandra do lado certo. Ahn... Agora minha vida é só Warhammer. Caigo. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala. Mais 22% de resistência a dano global. Olha. Então... Partiu Milleheim. Próximo turno. Tem presença militar. Tem presença militar. Aí tem coragem. Ué... Eu nunca ataquei a cidade. Então. Por isso que vai ser legal. Infelizmente acho que não vai ter exército ali. Ahn? É. Ainda bem, né? Tem a guarnição ainda. Deve ser gigante. Não. Ia dar automática mais. Tudo bem. O canhão fará o trabalho. Você vai cancelar... O... Como fala? Você vai cancelar o co-op se eu fizer automática ali, né? Então... Provavelmente. O que que falta aqui? Mais um turno pra ganhar o carnaçal. Mas você não cancelei nem quando você vassalizou o rei da tumba, então... Acho que é o vivo. Mas eu tinha que vassalizar ele. Eles se pediram. Eu tô tentando entender porque que você... Tomou o Vuffenburg e não ficou lá recuperando a força. Ahn... Deu pra recuperar um pouquinho já. Eu acho que eu mexi tudo. Eu acho que ele vai vir matar o dele agora, emboscado aí. Ele vai tentar matar o meu? É. Você alcança? Acho que alcança. Ele alcança, mas eu tô emboscado. Por que você acha que eu tô andando do seu lado? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui... Mais dinheiro do vassalo. E tentar... Confederar. Esse já não tá mega rico aí? Isso não é o caso. Quero estar com 50 mil de tesouro e pedir dinheiro de vassalo. O Warhawk não quer confederar safado, velho. Mas ele pergunta por que eu tô puto com ele. Oferece os 50 mil. Não vai dar. Quer que eu tente? Tenta, se tiver bastante dinheiro. Mas eu tenho 50 mil. Deixa eu ver. Não dá. Triste. Tá. O que que eu vou ganhar no próximo turno? Nível de recruta mais dois para saúrios. É. Minha renda caiu agora para 500. Vai esperar chegar o Império. Vamos ver se o Ulfran vai vir se matar. Tira. Tira, filha. Tira, corno. Aí, viu? Olha, olha, olha. Emboscado? Não. É verdade. Ou não adianta. Não vai adiantar muita coisa que temos aqui. Teodric. Ok. Finalmente uma batalha aí. Rona, você vai controlar a extrema força de um Kalango. Alcança aí, né? Eu ia fugir, mas tá bom. Mas não ia fugir, rapaz. Tá com medo de perder a Moringa, não? Não. Aí eles se perguntam, né? Por que será que eu tenho hora essa na casa? Por que, né? Bom, como você tem reforço da sua facção, eu não consigo te dar nenhuma unidade, tá? Meu maluco vai tocar o terror agora. Será que eu consigo controlar ele pela... Deixa eu ver. Clica o botão esquerdo pra aproximar, espaço pra manual, tá? Ah, eu consigo, velho. O quê? Jogar em primeira pessoa. Isso é possível? Sim? Como foi isso? Ah, você dá um insert e depois aperta o espaço. Insert, espaço. Aí você consegue mexer com o mouse. Mas é só uma unidade. Ah. É como se você estiver jogando em primeira pessoa, né? Deixa eu tirar aqui o... Eu tenho magia? Ah, não. Não. Ah, eu tenho as invocações... Ah, é verdade. Eu tenho invocação, peraí. Ah, agora eu tenho duas unidades. Será que isso aqui morre com o tempo, né? Calma que não morre não. Ela mingou com o tempo. É? Até mingou? Com o mod, não. Ah, é verdade. Esqueci que a vossa senhoria é bruto dos negócios. Está vindo. Tem tanta visão do outro exército dele que eu não sei onde está. Acho que ele também escondeu. É por isso que eu invoquei a unidade para ela. Ah, eu devia ter invocado lá na frente. Daqui a pouco vai aparecer uma artilharia exposta dele. Caralho, da onde? Nossa. Mirou uma morte ainda. É, se puder invocar ali, onde está a bateria de foguete, está aqui. Cuidado com uma artilharia, você está indo de frente para um projétil. É, calma. Tem que entender, não precisa matar ela por isso. O maluco desceu ali. Cadê a bateria? Está aqui, né? O maluco desceu ali. Cadê a bateria? Tá. Colocação em cima dela. Ah, o maluco desceu ali. Cadê a bateria? Eita, você deixou meu calanguinho, sozinho? Agora ele voltou um montante lá, etc. Aí é zoeira, né? Liando na perpetuação! Você quer me peitar? É! Venha! Venha me peitar velho! Eu fico imortal aqui agora! Venha! 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 Isso! Nossa! Tomou um papo ali e caiu! Vai lá! Vai lá que você... Isso! Vai! Vem! Regoço! Regoço! Isso aí! Mantenha o senhor dele ocupado! Eita! Chegou mais um! Vou botar minha vida aqui! Vou matar o Pinheiro! Você está com a Moringa na bateria do foguete? Não, estou atrás de besteiros! Ela correu já! De vez! A Moringa na bateria do foguete! Eu vou pegar os arqueiros! Com dois montanhos! Vou pegar os arqueiros! Estão chegando! Está com medo do meu palão? Vem me enfrentar! O cara veio tentar me atacar, que não adiantou nada, né? A única tropa dele que podia dar dano em você ficou ocupado com a minha salamandra Tem um alabardeiro parado aqui Acho que é o que estava brigando com o general dele É, mas o general dele está correndo atrás dos seus arquivos Tô mandando lá Você travou eles? Opa, não, ele que fez uma invocação aqui meio estranha Coloca um alabardeiro para bater nele que eu vou deixar ele invulnerável Ah, correu! Só persegui o máximo aí que o negócio tá doido Eu invoco você matilha da Xanamandra Eu invoco você matilha da Xanamandra É Olha, eu quase consegui invocar todas É, seu sonho Se durar mais 90 segundos eu consigo Um, dois, vinte e um O que foi? Ah, é o glitch, tá, continua Vinte e seis Eu não matei nenhum com o meu general Ele estava brigando com os mais fortes Não, alcança lá vai Alcança esse espadachinho Só um tapinha, só um tapinha Isso garota Foi dois Um tapa só Isso que é crítico Um pulo Um pulo Amém Vai Vem Diferente Cerca O que é? Poca O que é? O que é? Beleza O que é? Ah! Consegui! Agora tem que tentar fazer isso com o Nakai depois. Vou invocar tudo. Nakai tem 10 invocações. Um grupo de besteira aqui ainda. Eu te abençoo! Nós servimos o rei! Nós estamos prontos! Bretonians, atirem! Para mim! Galicia! Eu estou detenido, rei! Venha para mim! Medida das degásticas para não escapar, perto da linha. O que você fez? Cova das sombras. Ah tá! Você acha que se invocou um inseto? Tinha 10! Ah tá! Contanto que funcione... Vai fugir 1 não! Vai tomar cuspida de salamandra! Valei! Nada que não trabalhe em equipe e não ajude no resultado. Fica aí para acelerar no máximo. Tem só mais uma unidade para pegar. Essa aqui? 2! Olha que ele tem 8! Só para garantir! Onde você está vendo isso aqui? Olha lá no fim! Tem uma tropa perto! 7! 5! Beleza! Muito bom! Muito bom! Guerreiros! Quer dizer, guerreiras! Apesar que vai para... Top! Matei pouco aí! Dá para ver né? É! É! É a primeira vez que a Morgan não mata tudo! Acho que é a primeira vez que eu vou pedir resgate dos prisioneiros! Ganhei um atributo aqui ó! Gosta de homens lagartos! Eu gosto deles! Eles sempre tem um plano e o seguem à risca! Todos preferem fazer parte do time vencedor! Não é verdade? Prestou reforço para os exércitos dos homens lagartos várias vezes! Pior que você ganhou! Deu umas duas vezes né? Vai acelerar aí de novo! Vou! Ahn... Quem que você ganha com esse atributo? Mais cinco de relação com os homens lagartos! Ganhei um aqui também ó! Pacifista! Essa é minha terra! Não sua! Derrotou o Theodric Gausser! Ordem pública mais dois para cada guerra simultânea contra facções vizinhas! Ou seja! Deve estar com mais cem de ordem pública! Mais ou menos! Bônus de vestido mais dez por cento também! Esse eu ganhei também! Para de tirar meus acordos comercial bretonia! Inferno! Fez confederação com chevaliers de leoneses! Depois quando você tiver vontade de jogar com a bretonia, jogue com essa repance aí pra você ver! Ela grita pra caralho no combate! A Joana Dark do Warhammer! É... A feição dela é parecida com a do Joana! Finalmente, né? Tá trazendo outro exército! Tchau! Tchau!